Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Otávio Leão, eu sou um dos contadores da empresa CLM Contábil, uma contabilidade aqui da cidade de Pinhui, e hoje eu vim tratar sobre um tema com vocês, que é sobre a entrega da declaração de imposto de renda, por enquanto ela é realizada após o prazo. Então a gente teve o prazo limite para entrega dentro do prazo, no dia, na última quarta-feira, no último dia 31 de maio. Depois desse prazo, você não fica impedido de transmitir a declaração de imposto de renda, porém você vai pagar uma multa. Ela é de R$ 165,74, porém ela chega até 20% do valor do imposto de renda devido. Então quanto maior a sua base de cálculo, o seu imposto devido, maior vai ser a sua multa que você vai entregar pela entrega em atraso. Caso você tenha esquecido de efetuar a declaração de imposto de renda, o que você tem que fazer é, caso você tenha já declarado em anos anteriores, você busca a sua última declaração de imposto de renda, verifica nela quais são os bens que você tem. Os carros, imóveis, contas bancárias, aplicações, investimentos, e qual que é a situação delas em 31 de 12 de 2022. Por exemplo, se você vendeu um carro, por exemplo, você precisa pegar o recibo de venda deste veículo. Agora com as contas bancárias, você deve procurar, através do aplicativo do banco ou na agência bancária e solicitar o informe de rendimentos. Nesse informe de rendimentos do banco, ele vai vir os saldos das contas correntes, das aplicações, se houve rendimento ou não, e também as dívidas. Caso você tenha alguma dívida, ele vai vir relacionado qual que é o saldo da dívida e qual que são os valores que você pagou ao longo do ano. Caso você tenha esquecido de efetuar a declaração de imposto de renda, não tem uma data limite. Então, se você tem até tal data para regularizar. O que acontece é que o seu CPF vai gerar uma pendência. A partir do momento que a Receita Federal identifica que você é um CPF, é uma pessoa que é necessária realizar a declaração de imposto de renda, ela vai soltar uma pendência no seu CPF. A gente tem um portal que chama ECAQ, que é o portal do contribuinte. Então, você consulta a pendência lá, caso exista. E a sua certidão negativa de débitos, ela vai se tornar positiva, indicando que existe uma pendência na Receita Federal. Ao consultar essa pendência, ela vai listar quais são os anos que você precisa declarar. Então, caso seja, por exemplo, apenas o ano de 2022, quando você efetuar a transmissão da declaração, o pagamento do imposto e o pagamento da multa por atraso, a pendência no seu CPF vai ser liberada. Pode acontecer também de, se você nunca tiver declarado, você efetua a declaração do ano de 2022 e a Receita Federal detecta que você deveria ter declarado nos últimos cinco anos. Então, a partir do momento que você transmite a declaração do ano de 2022, que é o último ano, ela vai soltar outra pendência, exigindo que você também declare dos anos anteriores, 21, 20, 19 e assim por diante. O que acontece se você não realiza nenhuma declaração? Você identificou que tem a pendência no seu CPF, mas você fala, ah, não vou mexer com isso, vou deixar a pendência. Acontece que, se você te dar, vai ficar positivo. Caso você precise pegar algum financiamento no banco, caso você precise ser a valise de alguém, por exemplo, ou passar alguma escritura, fazer alguma movimentação no seu CPF, o órgão que você vai fazer essa movimentação, por exemplo, o cartório, se ele solicitar a sua certidão e ela estiver positiva, você vai ser impedido de realizar aquela transação, aquele evento que você está tentando fazer. Então, o seu nome, ele vai ficar pendente, com uma pendência na Receita Federal. Caso sejam movimentações maiores, um valor maior, não tem restrição de valor, mas a Receita Federal costuma rastrear primeiramente os valores maiores. Ela vai te enviar uma intimação. Então, vai chegar no endereço que ela tem na sua casa, uma intimação, indicando que você está pendente da realização da declaração de imposto de renda e que você precisa regularizar e ela te dá um prazo. Geralmente, ali, por exemplo, 15 dias. Passado esse prazo, ela vai emitir o alto de infração, que ela já te passa como devedor. Você transaciona de uma pendência para um devedor. Aí você se torna um CPF que está em débito com a Receita Federal. Primeiro, ela vai te passar uma notificação que você está pendente, você realizar a declaração. Caso você não tome nenhuma providência, ela vai transferir para a dívida ativa da União, que é o CADIN. E o seu nome vai ficar, entre aspas, sujo, com a Receita Federal. E assim por diante, a Receita Federal só vai agravando, só vai intensificando as cobranças. Até em casos extremos de bloqueio de conta bancária, de depósito, de contenção de depósitos e assim por diante. São casos extremos, mas não são uma hipótese zero. Agora, vamos tratar sobre caso a pessoa tenha efetuado a declaração. Normalmente, transmitiu no prazo, recolheu o imposto e assim por diante. Mas ela evidenciou um erro na declaração dela. Então, ela esqueceu de lançar algum bem, ficou com uma conta bancária sem lançar. Ela pode retransmitir a declaração dela, dessa forma, transmitindo a declaração retificadora. Então, no próprio programa do imposto de renda, ela marca a opção declaração retificadora. Ela informa o número do recibo da declaração original e transmite com as certificações necessárias. Ah, mas eu evidenciei esse erro agora, depois do dia 31. Não tem problema. Não tem para você retificar a declaração, você não paga nenhuma multa. Agora, se você retificou a declaração e o seu imposto devido aumentou, então vamos supor que você pagou R$ 500,00 de imposto. E você efetou a retificação e o seu imposto passou para R$ 600,00, você deve sim recolher o complemento de R$ 100,00. Vai ter passado do prazo, porque o prazo é 31 de maio, para recolher o imposto. Então, ele vai ter incidência de juros e multa. Agora, caso você retificou a declaração e o seu imposto diminuiu, então você tinha apurado R$ 500,00 de imposto, mas você retificou e ele abaixou para R$ 400,00, então você tem um crédito de R$ 100,00 com a Receita Federal. Caso você seja, por exemplo, um profissional autônomo, que recolhe o carnê-leão mensalmente, recolhe algum DARF mensalmente, você pode pleitear junto à Receita Federal uma compensação. Então, o próximo imposto que você vai pagar, vamos supor que é R$ 500,00, você desconta esses R$ 100,00 que você tem de crédito, devido à retificação, e você paga somente a diferença. Ou, se não, você pode pleitear também uma restituição. Então, se você pagou R$ 500,00 e após a retificação, o saldo devedor novo é R$ 400,00, esses R$ 100,00 que você pagou a mais, você pode fazer uma solicitação de restituição. E a Receita Federal acredita na sua conta, na sua conta bancária, esse valor da restituição. Mas é lógico, para você pleitear essa restituição, essa compensação, a gente tem todo um trâmite legal. E, às vezes, pode demorar um certo tempo. Ou, às vezes, a Receita Federal questionar com você o motivo de você estar realizando essa restituição. Mas, se for uma restituição que for de direito seu, ela vai, sim, ser compensada na sua conta bancária. Muita gente tem dificuldade em realizar a declaração. São muitos documentos, às vezes, a pessoa tem muitos bens, às vezes, a pessoa recebeu uma herança, por exemplo. Então, são muitas escrituras, são valores muito altos. Então, a gente recomenda procurar um contador, que o contador já tem o conhecimento, já tem a habitualidade de efetuar as declarações de imposto de renda. Muito obrigado a todos. Estamos aqui para eventuais atendimentos, para ajudar vocês, contribuintes, caso você tenha alguma dúvida, caso você precise de algum auxílio, tenha algum evento diferente na declaração de imposto de renda, o escritório que se lembra contábil está à disposição para poder dar a melhor assessoria para vocês. Muito obrigado.